Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, informa que a construção de reinas e a mota hera é preparado ao Ministério de Obras Públicas e a Direção Nacional de Estradas Públicas no Pontes Raloona Coordenação e ADN, a continuidade de construção, refere-se a desata a comunidade de uma ea tempo udã. O projeto refere-se a uma pacote a Canununian, o tipo de emergência, que construiu a Compañia Nacional Montana DIAG, o montante orçamento do Conrua Resin. O projeto de construção de reinas e a mota hera é preparado, também é desentendimento entre instituição, Ministério de Obras Públicas ou Agência de Desenvolvimento Nacional, mas tem problema, também é nível técnico, MOP, no ADN, a tubuca solução. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, de IEMEN.